Está falando aí, né, que a NASA, ela tem especialidade nos equipamentos e na análise que vai poder chegar, quem sabe, na natureza dos UAPs. E aí o negócio é como usar essas ferramentas para poder estudar os fenômenos, tá? Está aí, a missão da NASA, a transparência, né, falar com o público, sempre ter a ciência liderando aí. Está falando aí que essa é uma grande chance da gente testemunhar como que é esse processo aí na realidade. A natureza da ciência é tentar entender da melhor forma possível o que é desconhecido. Ó, está vendo que eles têm até agora, não dá para bater o martelo sobre a natureza dos UAPs, porque não tem sensor para isso, né. Ó, viu só? Usaram dados, dados, é, secretos, né. Os botão baboos. Os botão baboos. falando aí, ela está explicando por que esses dados, às vezes, eles são classifieds, que a gente chama, né? O áudio está muito alto. Então, isso aí é uma coisa que a NASA quer trabalhar nesse pipeline da informação, né? Como que você vai chegar da hora que você vê até a hora que você analisa e tudo, tá? Data.nasa.gov, você tem acesso a todos os dados. Está aí, ó. Está tudo público, tá? Essa é uma das coisas da NASA, é deixar todos os dados públicos para a galera. Obrigada. Obrigado por ter avanzado. Obrigada por estar aqui. Para estar aqui.